Hoje eu vim te apresentar duas ferramentas para que você faça a gestão dos seus pagamentos de um jeito simples e prático. Eu vou te mostrar como pagar boletos e pagar tributos, ambos pelo app BTGBank. Bom, começando pelo pagamento de boletos, aqui no BTG você faz isso de um jeito muito fácil. Na home do seu app, selecione pagar e clique em ler ou digitar código. Ao abrir a câmera, é só posicionar o celular para ler o código de barras. Se você preferir, você também pode digitar o código clicando aqui e escolha se quer pagar agora ou agendar para o vencimento. Ah, vale lembrar que nessa tela de pagamentos você pode ver os boletos cadastrados no seu CPF, pagá-los individualmente ou em lote. E caso você tenha o boleto em PDF salvo no seu celular, eu deixei um link aqui na descrição para você ver como pagar de um jeito bem mais fácil, compartilhando com o seu app BTGBank. Deixa eu te dar mais uma dica. Ao agendar o pagamento de um boleto, você pode ver os agendamentos clicando na seção Próximos dias ou na home de pagamentos, em pagamentos agendados. Agora eu vou te mostrar como fazer pagamento de tributo. Na home do seu app BTGBank, clique em Pagar, em Tributos e escolha se o pagamento será feito com ou sem código de barras. Caso seja sem o código, é só escolher qual tributo quer pagar e preencher os dados. Se precisar de ajuda, o nosso time de atendimento está pronto para te atender 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, conte com a gente!